Passa pela sua cabeça que você pode comprar um tapete oriental de excelente qualidade e procedência em 5 parcelas sem juros? Não, eu não estou louca não. Por isso que eu estou aqui junto com a Cleusa, da Cleusa Presente, e com o Valdi Feira, que é um dos maiores leiloeiros que nós temos para dizer para você que está acontecendo um leilão aqui desde segunda-feira e está um estrondo, um sucesso, porque são os melhores preços que existem no mercado para avisar. Olha, tem gente que está brava ligando para a Cleusa, com o Itadinho, e fala, mas você não me avisou. Não dá tempo. Não deu tempo de avisar. Foi uma loucura, ela está inaugurando essa aula, que é uma lá, anexa a loja dela, que você já conhece, belíssima, só com tapetes orientais. E o Valdi resolveu fazer esse, quer dizer, os dois resolveram fazer esse leilão. Para quê? Para você comprar, por exemplo, para você ter ideia, um gum de seda, que é um dos tapetes mais, né? Um dos mais fefinados que existem, com o seu lance inicial de 200 reais por metro quadrado ou 5 parcelas de 56. Você quer ver um outro? Um bucara, que é um tapete muito vendido. A partir de 90 reais por metro quadrado ou 5 parcelas de 18 e por aí vai. Existem mais? Tudo em 5 parcelas, sem juros nenhum, nada. Só 5 parcelas e vai. É, gente, simplesmente não existe. Olha, na Cleusa, você vai trazer, você vai levar um tapete numa embalagem belíssima para você dar de Natal. Em 5 pagamentos, pensa bem nos presentes que você vai comprar, porque você vai presentear com muito bom gosto, gastando pouco e quem receber, com certeza, vai ficar muito feliz. Então, não perca, o leilão ainda dura até sábado, só no sábado é às 16 horas, durante a semana, às 21 horas. Traga a esposa, o marido, quem você conhece, quem você gosta, quem você não gosta, mas não deixe ninguém perder. Mesmo porque a cada leilão, alguém que estiver aqui vai ganhar um tapete. Exatamente, nós vamos presentear um dos participantes com um tapete de mais ou menos 1,20m, 1,5m quadrado, que é um presente que a empresa está fazendo, é um carinho para o nosso cliente. Exatamente. Então, gente, saia daí agora, rua Estados Unidos 1742, o telefone está aí, a gente se encontra.